Oi, Fubá Zadá, tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom, eu tô bom também, tô um pouco rouco, mas é por causa da chuva, né? Tá uma chuvarada aqui, Fubá, quem me persegue no Instagram tá vendo a situação. Uma chuvarada, um frio, chuvarada, frio, até pedra andando chovendo. Deve ser só o Pedro jogando bugaia, né? Vocês lembram aquele jogo da bugaia, Fubá, que pegava as pedras e jogava pra cima? Jogava uma, pegava duas, depois pegava outra e juntava três? Vocês já brincaram disso? Um beijo pro asilo que vocês vivem. Vim fazer uma conversa aqui hoje com vocês, Fubá. Conversar, às vezes, é bom a gente vir alinhar algumas coisas, né? Conversar também, deixa eu arrumar essa câmera aqui. Eu sei que vocês são muito covete, e vocês gostam de um bate-papo, né? Um ti-ti-ti, um remelexo, um cabalacho. Antes de nós conversar, Fubá, se inscreva no canal, vai ficar louco de feliz se vocês se inscrever, viu? Mas se inscreva mesmo, não seja coração peludo, que tem gente que olha, tá vendo eu falando aqui pra se inscrever e não se inscreve. Gente, por favor, Silvio Santos, não vai cair sua unha, se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos tipos de vídeo aqui do canal, ele vai entusar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também, Fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos conversar. Bom, vocês viram que os últimos 15 dias aqui no canal, eu fiz vídeo quase só de vlog, né? Teve um vídeo abrindo as coisas, teve mais... Não, teve só um vídeo abrindo as coisas. Foi 15 dias só de vídeo de vlog. E daí tem um monte de gente que tava falando assim, nossa, Fubá, mas do nada você foi viajar, assim? Você foi conhecer um bofe, alguma coisa? Ai, cheio do céu, antes fosse. Eu tô mais largado que chinelo de saci, eu não tenho meu par. Mas não foi, Fubá. O que que aconteceu? Por que que eu fui fazer vlog do nada, assim? É porque eu tava me sentindo estranho. Eu comecei a fazer os vídeos e daí eu tava me sentindo, assim, estranho. Eu imagino que era por causa de ficar só dentro de casa, né? Que eu trabalho dentro de casa, moro dentro de casa, fico só dentro de casa. Tem, às vezes, que eu fico três dias sem sair de dentro de casa. Eu não saio nem do portão. Por isso que pra mim ir no mercado comprar uma coisa é um evento. Por causa de só ficar dentro de casa. E eu tava tendo bloqueio de criatividade. Às vezes eu tava fazendo vídeo e não tava sabendo o que falar pra vocês. E foi piorando e foi piorando. E chegou uma hora, eu falei, meu Deus, eu não tô conseguindo fazer vídeo. Talvez vocês não tenham percebido, mas na minha cabeça eu falei, eu não tô fazendo o suficiente, eu não tô fazendo tudo o que eles merecem, né? Às vezes eu acordava cedo e ficava pensando assim, será que eu vou conseguir fazer eles dar risada? E ficava nisso e ficava nisso. Até teve um dia que eu acordei e falei, ai, hoje eu não tô conseguindo. Porque vocês acham que é fácil, não é assim, simples, né? Vai, eu não sei, fubá, vai uma energia da gente. Eu não sei o que significa. E daí eu tava me sentindo assim, ai, eu não consigo mais, eu não sei o que eu posso fazer. E daí eu tava vendo uma entrevista da Débora Seco por um canal de podcast do Duas Meninas. Não é da Duas Meninas? Ai, vai tá aparecendo aqui, fubá. Eu acompanho eles, eu gosto deles, mas eu esqueci do nome. A gente chega com a idade que a gente vai esquecendo dos nomes e vai perdendo os dentes. E daí a Débora Seco falou uma frase que, assim, me tocou. É uma frase que eu vou levar pra minha vida. Ela falou assim, às vezes a gente não é o que a gente quer ser. A gente é o que a gente consegue ser. Não é o que a gente quer ser. A gente é o que a gente consegue ser. Se isso ainda não é bom pra alguém, desculpa. Eu tô dando o meu melhor pra ser isso aqui. E aquilo me tocou profundamente, porque eu pensei assim, no momento eu não tô conseguindo ser um youtuber que faz vídeo aqui em casa. No momento eu tô precisando viajar, então eu tô conseguindo ser um youtuber que faz viagem de vlog. E só que eu fiquei com medo de vocês não gostarem desse tipo de vídeo. Eu falei, meu Deus, se vocês não gostam... Mas daí veio aquela frase na minha cabeça. Eu falei, não, é o que eu consigo ser. É o que eu consigo fazer nesse momento. Eu preciso viajar, eu preciso sair. E daí eu fui pra Itapeva, que é a cidade mais perto aqui da minha cidade. Eu fui nessa cidade justamente por causa disso. É mais perto, daí ia gastar menos gasolina. Não tem pedágio pra chegar até lá. Tentei achar o hotel mais barato, assim, que não seja refugio, né, Fubá? Mas o mais barato possível, pra não gastar muito. Porque eu já tenho minhas contas. Já tenho um monte de contas aqui em casa. E se a gente moer dinheiro assim, daí não dá, né, Fubá? Daí não adianta. E peguei e fui. Fui lá pra Itapeva. Cheguei lá no hotel, pedi se tinha um quarto, tinha um quarto, me hospedei. Não sabia nem o que eu ia fazer, nem pra onde que eu ia. E deu no vídeo que deu, que vocês viram lá, que eu não sabia, eu tava perdido na cidade e fui. Mas aquilo me deu uma espairecida na cabeça, Fubá, de ver ar diferente, de ver gente diferente. Fui sozinho e não tem problema. Eu tava precisando de coisas diferentes. E fui gravando pro 6 e pensando, meu Deus, vocês não gostaram dos meus vídeos de vlog, senhor glorioso? Mas daí vinha a frase da Débora Seco de novo. Às vezes a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser. E naquele momento era aquilo que eu tava conseguindo ser. E fiz os vídeos pro 6 e vocês gostaram. Muito obrigado, viu, de coração. Vocês assistiram bastante, eu fiquei louco de feliz de vocês terem gostado. Obrigado por me acompanhar, mesmo quando, de repente, não é um vídeo que eu consigo fazer o máximo meu, não consigo fazer você dar risada, mas vocês estão aqui comigo. E isso é muito importante pra mim, viu? Eu agradeço vocês de coração por vocês estarem junto comigo. Se Deus abençoar, eu vou fazer mais vídeo de vlog pra vocês. É uma terapia, Fubá. Só que custa caro, infelizmente custa. Fazer vídeo aqui dentro de casa, eu não gasto quase nada. Às vezes eu gasto coisa do mercado. Mas fazer vídeo de viagem custa, porque vai gasolina, vai pedágio, vai comida, vai hotel, vai alguma coisinha que a gente tem que ir a mais, né, Fubá? Então vai dinheiro, não custa barato. E às vezes o preço que eu ganho no vídeo não paga o que eu gastei. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Daí, na outra semana, eu fui pra Carlópolis, né? Levei o Éder junto, a minha amiga Fátima Bernardes. É um amigo de infância, estudou comigo desde o prézinho até o terceiro colegial. Ele mora em outra cidade, vocês viram lá, passei e peguei ele. Ele não gastou nada, né? Eu paguei tudo, lógico. Foi me acompanhar. Ele até tava com vergonha. Ele falou assim, ai, Fubá do céu, mas eu tô meio sem jeito, porque você tá pagando tudo pra mim aqui e eu não ajusto. Eu falei, é justo sim, porque você tá aqui me emprestando a sua imagem, você tá me emprestando o seu sorriso, você tá me emprestando a sua simpatia, o seu carisma, pra poder entreter o público do meu canal. Então, você não tá aqui pra você tá passeando simplesmente. Você tá trabalhando, você tá trabalhando junto comigo. Porque vocês pensam, gente, que a gente só vai lá se divertir, não é. O Éder não pôde beber, encheu o focinho do jeito que ele queria, porque tinha que acordar cedo pra gravar. Teve que andar, bater aquela cidade junto comigo, tudo quanto é canto. Ele não fez exatamente as coisas que ele queria. Ele foi me acompanhando num trabalho que eu tô fazendo aqui pra vocês. Vocês veem tudo de diversão, mas dá trabalho pra nós que tamo gravando. E eu fiquei super feliz. Então, quando eu levo um amigo, além de tudo que eu gasto, eu gasto com meus amigos também. Não deixei o Éder gastar nada com hotel, com comida, nada. Eu paguei pra ele com muito gosto, porque ele é um amor de pessoa. Vocês viram, ele é um amorzinho e merece. É um amigo, assim, de muitos anos e que eu quero levar pra vida, né? Tem uma família muito de gente boa, são tudo gente humilde, tudo gente trabalhadeira. E vocês viram, o Éder é um amor de pessoa. Eu fiquei feliz que vocês gostaram dele também. E daí tem um monte dos seis falando assim, ai, fubá, porque não leva a mãe pra passear, não leva a mãe pra passear. Gente, simplesmente, porque quando eu vou pra esses outros lugares, assim, não é simplesmente passear, é trabalhar também. E tem dois motivos pelo qual eu não quero levar a mãe nesse tipo de vídeo. Primeiro, porque eu decidi que eu não quero mais expor a mãe. Infelizmente, fubá, de um tempo pra cá, tem aparecido muito comentário de gente que fala mal das pessoas da internet, né? Nós que faz vídeo aqui, às vezes, é cada comentário ruim das pessoas que é má e escreve coisa falando má da gente. E eu não quero expor a mãe a esse tipo de coisa, porque já tava acontecendo de comentário chato que eu tava bloqueando, tava deletando. E pode ser que, de repente, eu não consiga ver e que, às vezes, vocês não consigam ver todos os comentários dos seis. E vai que a mãe lê um comentário desse. Se eu, que já tô aqui, faz o quê? Uns cinco, seis anos, sete, não sei, na internet, fico abalado com os comentários, assim, cada comentário é maldoso mesmo. Vocês não imaginam as coisas que tem. Imagina se a mãe lê um comentário desse, fubá do céu. Eu não quero expor a mãe a esse tipo de coisa. Decidi que, de repente, eu até me arrependi de ter mostrado a mãe aqui um dia, porque tem muita gente má na internet e eu não quero expor a mãe a esse tipo de comentário, nem a esse tipo de pessoa. Fora outros problemas pessoal com segurança, esse tipo de coisa, coisa familiar, né, fubá, que eu não convém falar aqui no vídeo. E outra que é a questão de trabalho, né, fubá do céu. Como eu falei pra vocês antes aqui, gravar vídeo é trabalhoso, tem que andar, quando é vlog, você tem que andar, você tem que procurar coisa, você tem que ir pra lá, tem pra cá. E a mãe, já é uma senhora de idade, não tem como eu levar a mãe pra tudo quanto é lugar. Imagina levar a mãe em rodeio, levar a mãe pra andar aqui, levar a mãe pra andar ali, fazer a mãe falar. A mãe não é uma pessoa que fica falando, a mãe é tímida, a mãe fala baixo, daí tem que ficar refazendo, tem que ficar falando alto. Então eu não quero expor a mãe a trabalho, fubá. E daí tem um monte de gente também que fala, fubá, você comprou o carro pra levar a mãe pra praia, quando você vai levar pra praia? Gente, a resposta é simples, quando tiver calor. Olha eu de brusa aqui, como que eu vou levar a mãe pra praia com brusa? Não tem condições, gente do céu. Eu precisei aprender a dirigir primeiro, agora já tô craque, já tô dirigindo, tô uma belezinha, tô praticamente o Ayrton Senna, só que eu vou levar pra praia já tá certo, já tem o lugar certo pra levar a mãe, já tá tudo esquematizado, só que tem que esperar esquentar. Mas não se anime, os seis que estão esperando eu fazer um vlog com a mãe, que quando eu levar a mãe pra praia, não vai ser um vlog com a mãe. Eu não vou ficar mostrando a mãe pra vocês, não vou fazer isso, fubá. Eu decidi, como eu falei pra vocês, que eu não quero mais expor a mãe. De repente, eu coloco ela na câmera e pergunto pra ela, como que é o dia que a senhora vê o mar, mãe? Como que foi ver o mar? Esse tipo de coisa, talvez. Mas, levar a mãe, mostrar pra vocês, a mãe entrando, a mãe saindo, a mãe fazendo as coisas, eu não vou fazer isso, fubá. Mesmo porque é a primeira vez que a mãe vai ver o mar e a mãe não merece ir lá a trabalho, a mãe merece ir a lazer. Vocês acham que a mãe não vai nos lugares? A mãe vai nos lugares, até que eu não fico filmando a mãe pra vocês, eu tô diminuindo e vou parar. A mãe vai aparecer bem raramente no canal pra alguma coisa só, eu não quero ficar expondo a mãe mais. Volto a falar aqui pra vocês, vocês veem o vídeo tudo editado, tudo bonitinho, tudo feito, tudo alegre, mas pra gravar dá um certo trabalho, fubá. Que, por exemplo, os vídeos que vocês veem aqui, 10, 15 minutos por dia vocês assistindo, mas vai um tempão pra editar, tem que gravar 3, 4 horas de vídeo pra poder trazer uma temporada de 5 capítulos aqui pra vocês. Não é fácil assim, eu não quero expor a mãe esse tipo de coisa. E falando já sobre isso, eu adoraria fazer vídeo mais longo pra vocês, tem bastante de vocês que pedem vídeo mais longo e eu agradeço de coração que vocês queiram assistir um pouquinho mais, ai que coceira. Eu agradeço mesmo que vocês queiram assistir um pouco mais, mas no momento eu não consigo, fubá do céu. Até assim, os vídeos que eu faço aqui dentro de casa, às vezes de receita, tem dia que não tem mais o que falar, né? Eu faço o humor em cima das receitas, em cima dos ingredientes, em cima do que eu tô fazendo ali. Os vídeos de vlog até dava pra fazer vídeo de 20 minutos, de 30 minutos, mas pra isso eu tinha que gravar muito mais, eu tinha que ficar muito mais na cidade, eu tenho que ficar mais tempo na edição e não dá, eu não consigo. Eu faço tudo sozinho, fubá, não dá tempo. Se eu for fazer vídeo aqui pra vocês assistirem 20 minutos, eu não consigo hoje na situação que eu tô. E às vezes eu penso que nem quero, fubá, eu tô feliz do jeito que eu tô. Pra eu fazer vídeo mais assim, longo pra vocês, mais cheio de as coisas, mais incrementado, eu precisava de uma equipe trabalhando comigo. Mas no momento, eu não quero uma equipe, talvez um editor, mas não decidi ainda quando, de que jeito, porque eu gosto desse jeito caseirão que eu faço aqui, eu por mim, nem que eu vá cambetando, tudo com canseira, ai senhor, aos tranco e barranco, mas não tem problema, eu faço de coração pra vocês, eu gosto dessa situação de vídeo caseiro que a gente tem hoje. Se eu contratar uma equipe, pode ser que o canal cresça mais, pode ser que eu ganhe mais dinheiro, mas pode ser que eu não esteja mais feliz de trabalhar com a equipe porque daí vira muito profissional e eu gosto de estar aqui, do jeito que eu tô. Eu tô feliz, fubá, no momento, gravando desse jeito. Outra coisa que eu queria falar pro 6, fubá, que vocês tem que tomar cuidado com as palavras que vocês escrevem aqui, como eu falei dos comentários ruins, tem aumentado os hate aqui no canal, vocês tem que tomar muito cuidado porque às vezes uma palavrinha que vocês escrevem faz um estrago no coração da gente que vocês nem imaginam. Eu tava conversando com o Rafa Bartoski outro dia, que é meu amigo, vocês sabem disso, né? E as pessoas tão escrevendo lá no canal dele também e deixa a gente tão triste. Assim como uma palavra do 6 de carinho deixa a gente tão feliz, uma palavra às vezes que vocês escrevem assim, criticando, deixa a gente tão pra baixo, vocês não imaginam. Não critique, youtuber, se vocês não tem coisa boa pra escrever, não escreva, fubá do céu. Seja pra quem seja, às vezes você não sabe como que a pessoa tá, às vezes você não sabe com o que ela acordou, às vezes você não sabe o problema que ela tá passando na vida, daí você vai lá e escreve uma coisa mais desagradável ainda, vocês não imaginam o estrago que você faz no coração de alguém. Não faça isso, fubá, porque a vida é um bumerangue. Tudo que você faz pras pessoas, volta tudo pro C. E às vezes você tá fazendo sem querer, tá estragando a vida da pessoa, tá avortando coisa ruim pra sua vida, você fica olhando pra cima e falando, meu Deus, por que que eu tô passando por isso? Às vezes você tem que prestar atenção, né, fubá? Às vezes você tá estragando a vida de alguém e você não tá nem sabendo e tá avortando tudo pra sua vida. Então, tome cuidado, fubá, de coração com as coisas que vocês escrevem aqui. Se for escrever coisa pra youtuber, escreva coisa carinhosa. Se vocês tem coisa que não é boa que vocês querem criticar, guarda pro C. A não ser que o youtuber venha aqui pedir a sugestão, né? Caso contrário, guarde, fubá, porque, ó, e não é fácil não, viu? Mais um assunto aqui que eu quero falar pra vocês é sobre a sexta de Natal. Eu não sei se eu vou fazer a sexta de Natal esse ano porque o ano passado eu fiz, fui chamado de ladrão por alguns canais, teve que a doutora Andréia me ajudar, ela teve que conversar com esses canais, deu aquele RTT, ai, senhor, eu não queria passar por isso de novo. O ano passado eu só quis ajudar e como eu falei pra vocês, fui chamado de ladrão e é tão desagradável esse tipo de coisa. Então, esse ano aqui eu não sei se eu vou fazer se for fazer, não sei como eu vou fazer. Não sei, fubá, que é uma coisa que vocês têm perguntado também. Então, não sei se eu vou fazer rifa, esse tipo de coisa, eu acho que nem rifa eu vou fazer. Eu não sei como que eu vou fazer, fubá. Eu só sei que eu não quero mais ser chamado ladrão aqui, não quero dar oportunidade pras pessoas que vivem de falar mal dos outros da internet. Ai, senhor, eu não roubo nada de ninguém. Eu não mereço passar por isso. E outra coisa, eu andei dando strike nos canais aqui que andaram pegando meus vídeos e repostando no canal deles. Gente, não pode fazer isso, né? Como eu acabei de explicar pra vocês, dá um trabalhão pra fazer vídeo, pra postar aqui ou vocês pegarem e repostarem no canal dos seis. Não pode, gente do céu. Vocês podem fazer assim, o que eu permito que faça com meus vídeos e eu vou ficar louco de feliz se vocês fizerem. Vocês podem fazer react, vocês podem reagir. Pega o vídeo meu inteirinho, vocês querem colocar o vídeo inteiro, coloca aí no canal dos seis e faz reação. Assim que sim, porque daí vocês estão trabalhando e sendo um vídeo meu, né? Vocês estão fazendo uma reação. Vocês não estão pegando simplesmente meu vídeo e repostando. Se fizer react, eu não vou me importar, né? Eu vou ficar até feliz, eu gosto até de ver. Outra coisa que vocês podem pegar é cortes. Você pega um pedaço do meu vídeo, pode ser uns pedaços de uns três minutos, faz um canal de corte pro seis e posta aí no canal dos seis. Mas lembre que tem que ser depois de 24 horas do meu vídeo, porque daí, pras pessoas assistirem o meu canal e não assistem no canal dos outros, né? Daí pode também, pega pedacinho do meu vídeo e posta no canal de corte dos seis. Mas coloca o link do meu canal lá no canal dos seis também, pras pessoas virem me conhecer. Daí pode, fubá. Agora pegar o vídeo inteirinho, postar no canal das bonecas. E vamos que vamos? Não, daí não pode, né, fubá? Daí é farta de respeito comigo também. Mas se vocês quiserem do jeito que eu falei, pode ser feito, viu? E é isso, fubá. É isso que eu queria falar pra vocês hoje. Eu vim alinhar aqui. Tava um pouco, assim, muxo, sem criatividade. Não sei se eu melhorei ainda. Vamos ver se é semana. Se eu não melhorei e os vídeos de viagem der visualização, eu faço uma viagem até melhorar tudo. E vamos que vamos. Deus abençoe cada um dos seis. E obrigado por vocês estarem aqui junto comigo. Obrigado por vocês assistirem. Qualquer coisa que eu coloco aqui, isso é muito importante pra mim. E eu fico feliz que vocês simplesmente assistem porque eu tô aqui. Eu não sei nem como agradecer. Um beijo no coração dos seis, viu? E sorria sempre, fubá. Por mais que vocês tenham problema na vida. Lembre, às vezes, a gente não é o que a gente quer ser. A gente é o que a gente consegue ser. E vamos que vamos, querido. Vamos levando a vida com a barriga. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, fubá.